Bora que o seu jogo vai caporar! Olhos pra frente, que pra trás não dá praia! Pra ser feliz em um lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se revenda, é que as pedras vão cantar! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Pra ser feliz em um lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se revenda, é que as pedras vão cantar! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!